Nos destaques de São Mateus do Link Espírito Santo, o lançamento do livro O Sabiá e Eu, uma homenagem do escritor Maciel de Aguiar a Rubem Braga. Maciel está há 49 anos na literatura, nasceu em Conceição da Barra no ano de 1952 e começou a escrever muito cedo, aos 13 anos, mas no início não recebeu o incentivo do pai, que era militar. Eu disse que queria ser poeta e escritor, aí ele olhou, pensou, meu pai havia sido marinheiro, esteve na Segunda Guerra Mundial, depois veio ser comerciante. Aí falei assim, olha, poeta é até possível, porque o que tem de poeta ruim aí e um a mais não vai fazer diferença nenhuma. Agora, escritor, que tipo de escritor você quer ser? Eu havia lido O Conde e o Passarinho, que é um livro do Rubem Braga e um livro de crônicas. Aí eu falei assim, eu quero ser cronista. Aí ele falou assim, bom, aí você é melhor arrumar outra profissão, arranjar outra coisa a fazer na vida, porque você não vai conseguir escrever crônicas, porque já existe Rubem Braga. E Rubem Braga não deixou mais oportunidade para ninguém, é o Pelé da crônica. Mas eu insisti, não escolhi outra coisa. Sempre quis ser, trabalhar, ser jornalista, ser escritor. Os que me conhecem, os meus contemporâneos, sabem disso desde a mais tenra idade. E meu pai fez uma carta para entregar a Rubem Braga, em 1968. Ele fez a carta. Aí deixei a carta no edifício onde ele morava, no Barão da Torre, em Ipanema. Morava na cobertura, que era considerada a fazenda do ar. Ele transformou a cobertura em uma fazenda. Para minha surpresa, uma semana após, ele havia feito uma apresentação para eu me apresentar no Globo, no jornal Globo, que era um grande jornal, como é até hoje. Bom, aí começou a nossa amizade. O livro Sabiá e Eu é um sucesso de vendas. O primeiro lançamento foi feito em julho, em Cachoeira Itapimirim, na casa dos Braga, a casa onde ele viveu. Que é um livro Sabiá e Eu, um livro sobre Rubem Braga, que era considerado o Sabiá da crônica. Não era uma pessoa tão razoável na relação humana, na relação sociológica, mas era um especialista na arte de escrever. Foi quem criou o padrão de eficiência do jornalismo da Globo, foi criado por Rubem Braga. Então, fiz o lançamento, depois em outros lugares, em várias cidades e tal. O livro se tornou um sucesso razoável. E ali há outros livros também que eu tenho e que me dão um enorme prazer de fazer aquilo que eu gosto. Aí os matenenses começam, pô, está lançando em Cachoeiro, no Espírito Santo lançamos em Vila Velha, Guarapari, Rio de Janeiro, São Paulo. Não lançam em São Mateus. E eu aceitei esse desafio de... Você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Não estou querendo fazer milagre, não, mas acho que está na hora de começar, voltar para a terra, né? Estou cuidado dos netinhos, escrever outros livros e viver em paz com minha consciência e viver na minha terra é muito bom. O lançamento do livro Sabiá e Eu acontece neste sábado no CEP, Clube dos Empregados da Petrobras, que fica na rodovia Otovarino Duarte Santos, aqui em São Mateus. O evento está marcado para começar às 8 da noite. Compareça, você vai gostar do livro Sabiá e Eu. Eu já tive a oportunidade de ler. Compareça. É fácil. Não sei. Esquerần do livro Pariá e eu já fiz.